É isso aí senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês e meus amigos, é o seguinte, já vou começando esse vídeo aqui falando pra vocês que eu fui enganado, eu fui trollado, essa manhã eu estava no meu trabalho, eu recebi então no celular a informação que o novo trailer de Horizon tinha sido lançado, corri para assistir cara e nos primeiros minutos até pensei, caraca é verdade, mas aí eu percebi cara e... Gente, é o seguinte, hoje a gente vai conferir aqui o trailer de Light of Multiran, que é do estúdio Polaris Quest, apresentou hoje pela manhã esse novo jogo, que é também dali, o Polaris Quest é um estúdio da Tencent, pertence a eles ali, da Tencent Games e a gente vai dar uma conferida agora cara, que praticamente é um CTRL-C e CTRL-V do Horizon, tanto o Forbido West como o Zero Dawn, Supostamente né, tem que tomar cuidado com o que fala hoje na internet, porque os caras meteram o CTRL-C e CTRL-V aqui na cara dura, mas a gente vai falar sobre isso posteriormente, depois que a gente assistir aqui ao trailer, vamos lá Vamos lá, se ninguém te falasse você já ia chutar que era Horizon também cara, tem uma mistura um pouco de Monster Hunter também Olha quando eu vi isso aí cara, as montaria A trilha sonora Ó, agora eu tenho que falar, o jogo parece que tá bem, tá bonitão cara, tá interessante Eu fui, pense no bait, eu fui trollado demais cara Confesso que eu curto muito Essas máquinas gigantes assim Então, eu já fiquei animado pelo jogo Eu quero conferir Já tô aqui animado em conferir o Light of Mothiran Olha só esse sinal Até o efeito sonoro é o mesmo, ou parecido com as músicas de Horizon cara Vamos lá, vamos analisar isso aqui melhor A primeira paisagem que temos aqui Não lembra tanto assim Lembra o Horizon 1, claro O Zero Dawn Mas eu puxo um pouquinho ali o tom de cor do Monster Hunter Pelo menos eu tenho essa sensação né E as construção parece um pouco com as construção do Final Fantasy Sei lá cara, é uma mistura de muita coisa Quando eu vi esse animal aqui eu já estranhei um pouco Apesar de ter muitos animais lá no Horizon cara Mas aí eu achei algo parecido como se eu já tivesse visto em Monster Hunter Mas aí então veio essas montarias aqui Aparentemente são as montarias do game Ou não sei Essas criaturas que na mesma hora lembram demais as montarias que temos lá Num Zero Dawn ou então num Forbidden West É idênticas Já esse cenário lembra muito o Forbidden West né Forbidden West ali que tem aquela parte na água ali Principalmente na parte da DLC Se bem que a parte do gelo agora lembra também a DLC do Zero Dawn Mas onde tem momentos mais com água Lembra mais a DLC do segundo jogo Já esse momento me lembra outro jogo totalmente diferente e muito antigo Que é o Final Fantasy IX Quem conhece Final Fantasy IX vai lembrar muito bem da abertura do jogo Ali na jangada no início do game E me lembrou automaticamente disso aqui Na sequência temos essa criatura marinha saindo de dentro da água Que lembra também Horizon Forbidden West E aqui é um ponto que eu gosto demais do Forbidden West Que é as criaturas marinhas Eu diria que há criatura marinha Tem uma criatura marinha no Forbidden West Que eu, cara, eu adoro demais aquela criatura Eu acho ela, porque é o que? A apresentação dela A primeira vez que ela aparece lá dentro da água Mas tem um momento lá numa praia Que você vê ela bem de longe Você só vê ela com o cabeção do lado de fora Lá ele E você inventa de atacar ela Ela vem pra cima de você E ela se mostra gigantesca Eu acho muito da hora Eu queria que no 3 do Horizon Tivesse mais criaturas aquáticas Eu acho que seria bem interessante Isso aqui lembra Claro que totalmente diferente O design da criatura aqui Tá mais pra um dragão isso aqui Mas lembra Já esse momento aqui Que mostra essa cena Que parece que tem os NPCs aqui Meio que tribalistas É por Horizon, cara Os NPCs de Horizon Desse jeito Mesmo jeito, velho A caracterização dos personagens Aqui também as criaturas Ou as máquinas Principalmente do Xion Dawn Que teve o remaster agora Então tá bem fresco na cabeça De ter vivenciado os momentos assim Eu não me lembro se existe escorpião No Forbido West Eu acho que não Tem mais de um ano Que eu joguei o Forbido West A última vez foi quando lançou a DLC lá Mas eu acho que não tem escorpião não Mas Você olha pra isso aqui Cara Facilmente dá pra enganar Um fã Da série Quando olha isso aqui Agora sim Nada desse tipo Tem lá no Horizon Naves espaciais Dessa forma De jeito nenhum Agora montarias Que nem tá aparecendo aqui Com essa moça E se é que Eu não sei se é Protagonista E tem até isso A personagem É uma mulher Aparentemente Parece ser uma mulher Não sei se vai ter como mudar o gênero E tal Mas Parece que sim Usa Lança Também E se eu não me engano Ela também é ruiva E aqui temos uma sequência De muita coisa acontecendo Ela mostrando aí A montaria Ao lado de diversas máquinas Do cenário E que a gente tem Alguns comparativos Com algumas máquinas Lá do 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 Horizon Mas No geral Que foi apresentado aqui Eu Meio que me animei Eu gosto do estilo De Horizon Eu gosto da Eu gosto da aventura De Horizon Sim Eu gosto da gameplay Do Horizon Muita gente não gosta Muita gente critica Muita gente é hater De Horizon Só que o jogo vende E não vende pouco não Vende muito E é claro que alguém Ia pegar esse momento Que a franquia tá Não tá nada Bem assim Tem muita gente esperando Horizon 3 Tá esperando aí Um tal de um Horizon online Que ninguém pediu Vão lançar Mas já é Praticamente flop Até lançar A gente não sabe Mas Horizon online A gente quer a continuação Mas enfim O que eu vou fazer agora Pessoal A gente vai partir agora Para a página Da Steam Do jogo Já que na página Da Steam A gente tem algumas informações A mais Algumas imagens também Por exemplo Explore um grande mundo aberto Dominado por máquinas colossais Construa sua base De operações Avance Tecnologia Avance Tecnologia Treine mecanimais E desafios Chefes Formidáveis Começando da era primitiva Abra um novo caminho Ao desenvolvimento Ok Não tem data de lançamento Mas cara Olha essas screenshots Cara Depois eu dou uma olhada Nas screenshots Porque eu tenho uns comparativos Aqui para mostrar para vocês Um jogador MMO Ihhh Cooperativa online Vai ter muito jogador Claro né O jogo vai sair em português A página já está em todo Em português Isso aqui não fui eu que traduzi Ela já está Ela já está toda em português Temos mais informação aqui A terra e civilização humana Que conhecemos não existe mais Pelas paisagens selvagens Esferas mecânicas Pecorrem livremente Enquanto a humanidade luta Para reconstruir Do amanhecer De uma nova De uma era primitiva Viagem de florestas Tropicais Vedejantes E paisagens desertas E picos montonhosos Cobertos de neve Enquanto descobre Meca animais únicos E ruínas misteriosas Em regiões diferentes Aos poucos Desvendando Os segredos Moutira Vixe Nossa Aqui tem uma parada Que eu já me desanimei Que não era o que eu esperava O jogo parece Que se trata De um jogo De sobrevivência Aí já não é Minha praia Cara Na moral Foi bem Que nem a mesma pegada Do pau world lá Que o jogo Cheio de pau Lá para você pegar Todo mundo querendo pegar Todos os pau Porém Aí O jogo se tratava No jogo de sobrevivência Aí eu só joguei As primeiras horas E já larguei Não Requer muito tempo De dedicação Já não é pra mim Eu gosto da narrativa Eu gosto da aventura Vamos ver aqui Mais informações Sobre o jogo Nessa natureza mecânica Contra a civilização É somente Uma memória distante Culturas primais Tempos extremos Ali devem ser Meca animais Tá tudo errado ali Espreitam Tentarão sua Testarão suas habilidades De sobrevivência Constantemente Use bem tudo Em sua volta Para sobreviver E enfrentar chefes Humidáveis Cada passo E reflexo De perigo Existe Não Cada passo É repleto De perigos Exige coragem É isso mesmo Ó É Fazer construções Libere sua criatividade Com sistema de construção Livre Impulsionado Por uma simulação De física realista Construa uma fortaleza Ou um abrigo projetado De forma engenhosa Toda Toda Viga E tijolo Está sujeita A forças físicas Do mundo real Garantindo que suas estruturas Sejam Vislubrantes E consigam suportar O ambiente Deixe sua imaginação Voar enquanto Explora as possibilidades Infinitas Da arquitetura E tem muita coisa Aí tem falando aqui Dos combates Das esquivas De bloqueio Contra-ataque Com precisão E por aí vai Tem algumas informações Aqui a mais Mas já deu uma desanimada Para mim A parte de sobrevivência É Tipo Não é tão Contra-C Contra-V Os caras estão tentando Fazer Pelo menos na gameplay Trazer algo diferente Um jogo de sobrevivência Aqui vem falando Mais dos animais Mais de 100 mecha animais Customizáveis Aguardam você Para domesticar E treinar Quer dizer que a gente Vai lutar só contra ele Não Será que a gente Vai poder Capturar Será Será Se precisar De apoio No combate Ou aumentar a produção Cada mecha animal Tem habilidades únicas E potencial de crescimento Com customização Personalizada Você pode dar Modos de combate Características De produção Exclusivas Ok Parece que é basicamente Isso mesmo Você vai poder Capturar as criaturas Do mar Para poder utilizar Ao seu Da forma que você quiser Agora o co-op É isso aqui É bom Forma equipes Com 10 jogadores Para encarar desafios Trenebrosos Não importa onde estiver Embarque em aventuras Com seus amigos A qualquer hora E desfrute De uma experiência De jogo Integrada E aqui tem os recursos Da máquina Por enquanto A informação é que Parece que é para PC e celulares Não posso confirmar Essa parte dos celulares Foi uma informação Que eu vi Mas aí eu não consegui Ter uma informação Mais a fundo Se vai vir Para celular ou não Mas provavelmente Inicialmente É só no PC Aqui temos algumas Imagens a mais O que parece As montarias Eu esqueço o nome de tudo Joguei um dia Desde já esqueci Cara até a ave Do segundo jogo Está ali cara A ave do Fubi de West Está ali É igual cara Nossa é muito Parecida cara Aqui a parte de Fazer a fazendinha A casinha Alimentando os animais E parece que vamos ter Um tipo um drone Andando com uma pessoa Mano Olha essa cena Que é igual A do jogo Do Horizon Manos É igual É igual A o Fubi de West Cara Olha até a cena Só mudou Tirando De um local Tropical Para colocar ele No meio De uma nevasca Da neve Cara Os cenários Também A grama Aqui A vegetação Vermelha Cara As 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 casas Dos NPC Tudo Olha isso aqui Os NPC Até Tudo a vestimenta Deles Mano Isso vai dar Muito ruim Cara Isso aqui Vai dar Um processo Isso aqui Vai dar Isso aqui Ainda vai dar Muito o que falar Essa daqui Essa daqui Então é a A imagem De divulgação Do jogo Nas redes sociais Onde ele mostra A protagonista Que é ruiva Também Cara Junto com outras Criaturas Criaturas Essas que são Idênticas Lá do Horizon Que a Nintendo Tem tantas informações Ainda não Mas sempre que tiver A gente vai trazer Aqui no canal Mas comenta aí O que você achou Vou ficando por aqui Um abraço a cada um De vocês Valeu Falou Tchau Tchau